BACONIETV Bem-vindos à varanda da Balconia TV Lisboa, hoje connoscos Coutiel e Puro Prazer. Uh, yeah, yeah. Não me deixe, não me deixe, vá guiar em vão. Se o caminho é pra dois, então. É o frio que sinto, bem dentro de ti. E eu não quero pensar, que possa haver um fim. Estenda a tua mão, é certo, por ti eu fico, por ti serei. Por ti eu serei. Não me vou daqui embora, não. Sonhos esperam por mim, esperam por mim. Há quem atinja o céu, há quem o faça. Tudo por perdão, não vai ser em vão. Por o prazer, nasce quando tem que ser. A alma se encontra antes de desvanecer. É tudo claro, não tem que enganar. Palavras já em cem, eu sequer pensar. Não vi a tua cara desde algum tempo. Lamento, o céu azul, virou cinzento. Tormento, estou ciente que é diferente. Desde o momento que eu vi, sempre indiferente a ti. Dizes que eu mudei, eu continuo igual. O mesmo puto, mais adulto, instinto paternal. De facto eu estou pronto, mas encontro-me neste ponto. Onde nada segue de encontro. Encontro-me e desencontro-me. Com isto tudo eu vivo mal. Vivo mal, vivo mal, vivo mal. Vivo mal, vivo mal, vivo mal. Não me vou, daqui embora não. Daqui embora não. Sonhos, esperam por mim. Ah, esperam por mim. Ah, esperam por mim. A quem atinja o céu. A quem faça tudo por perdão. Não vai ser em vão. Por o prazer, nasce quando tem que ser. A alma se encontra antes de desvanecer. É tudo claro, não tem que enganar. Palavras já em cem, eu sequer pensar. Puro prazer, nasce quando tem que ser. A alma se encontra antes de desvanecer. É tudo claro, não tem que enganar. Palavras já em cem, eu sequer pensar. Uh, yeah. A quem o faça. A quem o faça. Tudo se apaga. É certo, a luz é vaga. O risco que nos traça. O horizonte frágil e que rasga. Não me vou, não me vou aqui embora, não. Sonhos esperam por mim, esperam por mim, esperam por mim. A quem o atinge ao céu. A quem o faça. A quem o faça. Tudo por perdão. Não vai ser em vão, não vai ser em vão. Tudo se apaga. É certo, a luz é vaga. O risco que nos traça. O horizonte frágil e que rasga. Tudo se apaga. É certo, a luz é vaga. O risco que nos traça. Fala um bocadinho sobre os COTL, como é que tudo isto começou? Bom, isto começou, é um projeto recente, temos vários músicos, na guitarra temos o Tony Sá, na voz de Dário de Sousa, na outra voz temos a Bruna Silva. Juntámos já recentemente pouco tempo e estamos agora com um projeto novo que é COTL, que significa aqui sonda lips, somos do Algarve. Estamos agora a gravar o álbum e daqui uma semana, uma semana e tal, temos o videoclipe disponível para vocês poderem ver, que é o videoclipe deste som, por prazer, que é o nosso single. Ok, está tudo dito, e onde é que a gente pode encontrar na internet para ir mantendo-se? Eu vou meter na nossa página, que é www.facebook.com.br, e lá vão encontrar, vai estar o link do YouTube, podem depois procurar e vão ver. Ok, Pedro, agradeço-vos imenso a vossa presença aqui, COTL, por prazer, na Balconia TV Lisboa. Back in ETV!